Boa tarde gente, sejam bem-vindos, está começando mais um SBT Esporte e hoje a gente vai falar de Copa do Brasil, a competição retorna hoje em Santos e São Paulo. São Paulo o único time ainda aqui paulista, se não me engano não ganhou a Copa do Brasil, vão estrear, hein? Falando do São Paulo, tem reforço que foi apresentado, a gente vai conhecer quem é o novo gringo lá do tricolor paulista, também vamos falar do sorteio da Libertadores, está rolando agora lá no Paraguai e muito mais. E como sempre, você pode participar com a gente, vai lá, manda aí no nosso SBT, sabe a sua participação, 18991437891. Senhoras e senhores, é um prazer ter você aqui com a gente, Kai Esteves, seja bem-vindo. Tudo bem, Marião, boa tarde, boa tarde para todo mundo de casa, tudo bem. Só dar uma informação já, acabou de sair da Copa Sul-Americana aqui, o Santos enfrenta o Independiente da Argentina, nas oitavas de final da Sul-Americana. A gente vai mostrar no final aqui a tabela certinha, mas só para adiantar para o torcedor aí. E o Bragantino independente é o Vale. E o Bragantino independente é o Vale. Pedreira. Essa Sul-Americana está igual a Libertadores, cara. Está mesmo, concordo. Está igual a Libertadores, está com muitos confrontos aí complicados, Grêmio e LDU também, realmente está um campeonato bem difícil mesmo. Acho que nem se o Corinthians tivesse passado de grupo, poderia pensar em avançar tanto com o time que tem hoje, né? É um time bem complicado, o Corinthians que ficou para trás e o Penharós classificou. Então vai ser bem legal também de acompanhar, além da Libertadores, é lógico, que é a maior competição, né, Mara? Boa, é isso aí. E a gente começa falando do São Paulo. O Tricolor apresentou aí o meio atacante argentino Emiliano Rigoni. Ele tem 28 anos e agora ele mesmo vai contar para a gente como ele prefere jogar, como é que é o seu perfil de atleta em campo. Põe na tela. Me considero um jogador de extremo, extremo direito, que pode jogar por banda. Me gusta jogar muito o espaço, pelota em profundidade, me gusta asistir e também nos últimos anos he jogado muito por dentro. De segunda punta, por aí de interior, quando se joga com três volantes no meio, he jogado muito também nessa posição. E a verdade é que me gusta muito. Tenho essa variável de poder jogar por dentro agora e de poder jogar por fora. Me gusta muito jogar por la linea, de extremo atacante, pero quando me tocou o jogo por dentro também me senti muito comodo. É isso. E antes da gente comentar sobre as palavras do reforço argentino, a gente vai mostrar para vocês a escalação do Tricolor para a estreia de hoje na Copa do Brasil. A partir de hoje, nove da noite, contra o 4 de julho lá do Piauí. Vamos lá. Acelerando aqui a locomotiva do São Paulo. Lucas Perri no gol, Rodrigo Freitas, Diego Costa e Bruno Alves fecham a defesa. Na meiuca, o Rodrigo Nestor, que está jogando muito. O Rehuela, o Wellington, um de cada lado. E o Shailon e o Hernanes lá para fechar ali os cinco do meio de campo. Na frente, o Vitor Bueno e o Rojas. É um bom time misto do São Paulo. Aliás, o Crespo, o Rigoni é um pedido pessoal do Crespo. Aliás, ele já devia ter jogado já no Defesa e Justiça, né? Ele trabalhou com o Benítez e com o auxiliar do Crespo no Independiente, Mário. Passou pela Europa, jogou em outros clubes da Europa também. E ele tinha sido um pedido do Crespo lá no Defesa e Justiça. E agora veio para o São Paulo. Exatamente. Jogador muito interessante. Eu vi jogar algumas vezes na Atalanta, no campeonato italiano. É um jogador com esse perfil que ele falou mesmo. Um cara que é muito extrema, que ele ponta realmente... Agudo, né? É, joga bem lá perto do escanteio mesmo. Claro, pode jogar por dentro também, como ele falou. Mas eu lembro dele jogando muito ali. E é legal, uma característica que eu acho que o Crespo pode usar bacana no São Paulo. O Daniel Alves é um lateral que ele entra muito. Ele joga muito por dentro. Com o Daniel Alves por dentro e o Rigoni mais enfiado, mais agudo na ponta, eu acho que pode dar jogo. Pode dar uma parceria bem bacana ali entre os dois. Vamos ver como que o Crespo vai mais time nos próximos jogos. Mas eu acho que ele tem um perfil oposto do que o Daniel Alves joga, que se juntar os dois, eu acho que pode dar uma liga legal ali entre os dois jogadores. Eu imagino que ele também joga invertido na esquerda também, né? Hoje os pontas modernos que a gente fala jogam dos dois lados. Se você chuta com a direita, você joga na esquerda. Se chuta com a esquerda, joga na direita. Tem muito jogador jogando dessa forma já há um bom tempo. Então, acho que vai ser um reforço bacana. Uma alternativa legal para o São Paulo buscar ali um atacante de lado. Eu não sei se você acompanha o Campeonato Argentino, amigo telespectador, mas o Campeonato Argentino é interessante. E é uma formação bem parecida com o do River Plate. Multicampeão há dois, três anos atrás. Essa forma que o Crespo está fazendo no São Paulo. Vamos continuar falando de Copa do Brasil. O Santos estreia hoje contra o Cianorte, lá no Paraná, às sete da noite. E o Diniz se inspira no passado para ter um futuro vitorioso no Peixe. Põe na tela. O Santos está passando por um momento de reconstrução. E Fernando Diniz está só começando o trabalho. Já vai encarar o primeiro mata-mata no comando da equipe. Gabriel Pirani ganhou vaga no time titular e não saiu da equipe. Ele que vai jogar a competição pela primeira vez na carreira, que está só começando. É de muito orgulho, realmente, estar disputando a minha primeira Copa do Brasil. A gente quer sair dessa situação que agora não é a melhor, não é a mais favorável. Mas eu tenho certeza que do jeito que a gente trabalha, a gente vai sair dessa. O Diniz é um cara que gosta de bastante mobilidade. Então ele vinha me pedindo isso durante os treinos. E no jogo também, deu uma reforçada e sempre gritava para eu estar um pouco mais próximo da bola. O Peixe vai completinho para o jogo, com João Paulo, Pará, Kaique, Luan Pérez e Felipe Jonathan. Alisson, Jean Mota e Gabriel Pirani. Marinho, Caio Jorge e Lucas Braga. É o início da trajetória do Peixe em busca do bicampeonato. O único título foi lá em 2010, com um time recheado de garotos. Uma história que costuma dar certo e se repetir no alvinegro da Vila Belmiro. Tá aí, Santos na Copa do Brasil. É um caminho mais curto para a Libertadores. É, é o tiro curto, né? Eu acho que nem só a Libertadores, Marinho, mas falando de campeonatos, que o Santos pode brigar de alguma forma. Eu acho que a Copa do Brasil e a Sul-Americana são campeonatos de tiro curto, que eu acho que são as chances que o Santos tem de buscar, de almejar algum título nessa temporada. No brasileiro, eu não acredito que o Santos possa brigar lá em cima, nas cabeças, como fez em 2019, com o Sampaoli. Mas é um jogo para o Santos passar, né? É um jogo para o Santos mais observar a molecada. O trabalho do Diniz vai ser legal da gente ver com o adversário inferior. Vamos ver como ele está movimentando esse time. O Pirani falou muito em mobilidade. Os times do Diniz são muito assim, né? Muito mobilidade do goleiro, atacante, todos ali trocam muito passe. Vai ser legal de ver esse time do Santos, porque a característica dos jogadores são parecidas com o que o Diniz pensa. Então, eu acho que pode dar uma liga legal aí. E a gente falou no VT do último título da Copa do Brasil do Santos, foi aquele Santos do Neymar, né? Que ganhou a Copa do Brasil e ganhou o Libertadores. Às vezes eu ouço, Mário, que o Neymar não teve um legado no Brasil. É só olhar para o que ele fez no Santos, né? O que ele chamou no Santos, o que ele conquistou foi um absurdo. Vamos espiar agora o sorteio da Libertadores? É o adversário de São Paulo, olha lá. O Pote 2, muita gente preocupada com essa segunda colocação, mas o sorteio a gente nunca consegue prever. Quem será o adversário do Tricolor? Tricolor, vamos lá, vamos lá. Racing na Argentina, de novo. Racing, de novo. De novo. O São Paulo não passou pelo Racing, mas na partida de volta no Morumbi, jogou com as reservas para pensar, para mim, corretamente no Paulistão, que voltou a ganhar. Para mim, o São Paulo passa pelo Racing. Que confronto, hein? Um confronto que já traz essa rivalidade da fase de grupos. Recente, não tem dúvida. Exato. O Racing que está na final da Copa da Liga Argentina. Bom jogo, mais um Brasil-Argentina. River Plate da Argentina. River Plate. Falando em pauleira, em paulada. É. Agora o torcedor do Inter, agora esfrega as mãos, porque pegar o River Plate ou pegar o Olympia, né? Não, não tem a menor dúvida com o que é melhor. Exato. Todo torcedor colorado sabe o que é melhor, mas será que a bolinha vai trazer uma boa notícia? Argentino Júnior, da Argentina. Argentino Júnior. É para celebrar. Trouxe, hein? A bolinha trouxe uma boa notícia para o torcedor colorado. Não tem a dúvida. É para celebrar. Para mim, o River passa, mas sofrendo mais do que se imaginava contra o Argentino Júnior. Acho que é bom time e o River não tem sido tão bom, mas, claro, teve nas últimas rodadas os problemas com o Covid, a grande vitória do Fluminense em Nunes, aquela parte em que o Enzo Pérez foi goleiro, problemas do próprio River. Olímpia, do Paraguai. É, e agora o sorteio protocolar das últimas bolinhas, mas já sabemos que o Internacional de Porto Alegre, o Colorado bicampeão da Libertadores, vai encarar o Olímpia do Paraguai, que é tricampeão da Libertadores. Bicampeão, inclusive, numa delas, passando pelo Inter do Abel Braga, em 89, na fase semifinal, uma eliminação dolorida do Internacional, claro, à época, mas a história passa. Hoje o Inter tem mais time que o Olímpico, e para mim também... Então tá aí, esse é o sorteio da Libertadores da América, só lembrando que o Palmeiras caiu com Universidade, Universidade do Chile, né, Rafa? Universidade Católica do Chile. Então, tem Palmeiras e Universidade Católica do Chile. Já já não vou mostrar toda a lista. Aliás, tá na tela já aqui, ó. Vamos colocar aqui, ó. O Flamengo pega o Defensa e Justiça, o Olímpia pega o Internacional de Porto Alegre, tá todo mundo do mesmo lado, Vélez e Barcelona de Guayaquil, Serro Portenho e Fluminense. Então, aqui tem um mini Campeonato Brasileiro do lado de cá. Do lado de lá, o Atlético Mineiro só pegou o Boca Juniors. Ui. Aí tem River Plate e Argentinos Juniors. São Paulo e Racing, meu Deus do céu. São Paulo e Racing. E Universidade Católica e Palmeiras. Detalhe, se o São Paulo passar do Racing e o Palmeiras passar da Universidade Católica, temos nas quartas São Paulo e Palmeiras. Jesus amado. Meu Deus do céu, hein. Tô até tremendo aqui. Que tabela legal, pô. Ficou... E olha que louco. Eu acho que ficou bom pro São Paulo e pro Palmeiras. Também. E olha que louco isso aqui. Atlético Mineiro tem um caminho difícil pela frente. Passou do Boca, tem River ou Argentinos Juniors. Exatamente. Provavelmente o River Plate, né? É. Tem o Boca e depois pode ter o River. Exatamente. Se o Atlético sobreviver aí, esse caminho das pedras aí, bem complicado, vai chegar muito forte também numa possível semifinal. E o Flamengo também tem uma pedreira. O Defesa e Justiça é o timaço. Ótimo. É o time do Crespo. É o time que o Crespo montou e que tá vindo fazendo uma boa campanha. Sim. Não é isso? Não tem vida fácil. Acho que só o Fluminense que deu ali, não sorte, mas pegou um adversário mais fraco. Mais fraco. E depois pega ali o Vélez ou o Barcelona. O Barcelona é um time muito bom, Mário. É um time que foi muito bem no grupo do Santos. Mas eu vejo o caminho do Fluminense um pouco mais facilitado que dos outros. O Atlético Mineiro tem uma missão ali muito difícil, né? E São Paulo e Palmeiras, eu vejo o São Paulo com titulares. O São Paulo com titulares favoritaço. É melhor que o time do Racing. E o Palmeiras também, eu acho que é melhor que a Universidade Católica. Acho que os dois passam. No final do programa a gente mostra de novo, tá bom? Pra você se familiarizar com o que a gente vai transmitir a partir de agora nas finais da Libertadores. A gente volta já, aguenta aí. Eu e o Caio estamos aqui discutindo aqui ainda da chave. A gente acha que o Atlético levemente se ferrou. O Atlético tá numa missão muito difícil. O Kuk e o Hulk tem uma missão bem difícil. Bem difícil. Vão ter que juntar as forças ali do Capitão América. Chama o Wolverine e pode chamar todo mundo. Exatamente. Bom, vamos falar de Copa América, né? O Brasil vai sediar a Copa América deste ano. O anúncio foi feito pela Comembol. Repercutiu em diversas esferas. E a gente te explica por que que o Brasil acabou se tornando a nova sede da Copa América. Alejandro Domingues anunciou no Twitter, na sua conta pessoal, que a Copa América de 2021 será disputada no Brasil. A mensagem logo foi retuitada pela conta oficial da Comebol. Nela, Domingues agradece ao presidente Jair Bolsonaro e sua equipe, assim como a Confederação Brasileira de Futebol. A CBF não quis se manifestar sobre o anúncio da Comebol. Se era para ter competição, o Brasil era o país que melhor, em todos os sentidos, estaria propenso a aceitar, a conseguir fazer uma competição em tão pouco tempo como é esse. Uma competição desse tamanho, recebendo nove delegações estrangeiras, imprensa, outros profissionais envolvidos no torneio. O anúncio logo se tornou um dos assuntos mais comentados na internet. A Copa América começa daqui a 12 dias e os grupos A e B estão mantidos. Originalmente, o evento seria dividido entre dois países pela primeira vez, Colômbia e a Argentina. Mas a Colômbia enfrenta tensões sociais e a Argentina teve um acréscimo no número de casos de covid-19 e foram descartadas. Estados Unidos, Uruguai, Chile e até Israel foram cogitados para ser a nova sede. O Brasil sediou a última Copa América em 2019. Para o vice-presidente Hamilton Mourão, o fato de ter estádios modernos construídos para a Copa do Mundo de 2014 ajudou na escolha. A vantagem nossa é a atitude do país e a quantidade de estádios que a gente pode dispersar. Não é que seja mais seguro, é menos risco. Não é mais, é menos. O risco continua. Esta será a sexta vez que o Brasil vai sediar a Copa América. Nas outras cinco edições que o evento foi aqui, o Brasil se sagrou campeão. Diante deste retrospecto, a seleção brasileira comandada por Tite passa a ser a grande favorita ao título. Eu não tenho dúvida. O Brasil passa a ser o favorito. Eu acho até que o Brasil era o favorito, mesmo ela sendo disputada na Argentina, na Colômbia. Mas jogando no Brasil, a gente viu o que aconteceu na última disputada. A vitória da seleção brasileira e até com uma certa facilidade. Seleção que neste momento está reunida na Granja Comari para disputar as eliminatórias da Copa do Mundo. Sexta-feira, inclusive, tem jogo contra o Equador em Porto Alegre. Para a Copa América, o governador da Bahia, Rui Costa, afirmou que o Estado pode receber jogos, mas sem público. Ibanez Rocha, governador do Distrito Federal, disse que a presença de público ainda será discutida. Em São Paulo, o governador João Dória abriu as portas do Estado para o evento, desde que os protocolos sanitários do Plano São Paulo sejam seguidos. A capital paulista é cotada para receber uma das semifinais. A grande final deverá ser disputada no Rio de Janeiro, no estádio do Maracanã, a pedido da Comebol. O Brasil vai se classificar, muito provavelmente, como o primeiro colocado nas eliminatórias, mas para chegar melhor do que chegamos nas últimas Copas do Mundo, é fundamental que a gente tenha o quanto mais tempo a seleção principal unida, melhor. Então a Copa América vai ser uma ótima oportunidade para isso. É isso, e a gente continua falando de seleção agora. Tite já está com o grupo todo disponível para os treinos antes das eliminatórias e vivendo a expectativa para a Copa América. Vamos agora com as informações lá do CT do Brasil. Vai lá. Todos os jogadores que Tite convocou já se apresentaram na Granja Comari. Os últimos a chegar foram os que jogaram pelo Brasileirão no fim de semana. Everton Ribeiro, Rodrigo Caio e o Everton. Rodrigo Caio entrou na vaga de Thiago Silva, que foi cortado depois de se lesionar na final da Champions. Os jogadores fizeram um treino tático de 11 contra 11, onde o time reserva espelhou a formação do Equador, próximo adversário nas eliminatórias. A seleção viaja na quarta para Porto Alegre, onde vai terminar a preparação. A partida é na sexta, às nove e meia da noite, no estádio do Beira-Rio. É isso aí, seleção brasileira. É, jogando no Beira-Rio, um estádio que a seleção está acostumada a jogar. Eu até ouvi o Mauro Beto falando de favoritismo, ô Mário, e eu também vejo da mesma forma. A Argentina, se você for pegar os últimos jogos da seleção argentina e for olhar os 11 titulares, tem muitos nomes ali que a gente ainda não conhece direito. São jogadores muito novos, estão surgindo. O treinador da Argentina é o cara que está fazendo aquela troca de eras. Era Messi, era Agüero, era Paredes. Alguns jogadores que já estão... O Paredes eu acho que ele ainda continua nesse nível, ainda é um jogador novo. Mas alguns jogadores mais velhos já estão saindo de cena para a entrada desses jogadores mais novos, dando aquela mescla. O Messi, lógico, continua, que é um baita jogador também. Mas muitos você já não vê mais na seleção. Então, o Brasil hoje é um time mais pronto que a seleção argentina. O Uruguai tem os jogadores consagrados, mas é um time um pouco mais velho. Cavani, Soares, esses jogadores continuam nas seleções. Então, eu acho que o Brasil, apesar de a gente discordar aqui da convocação em alguns nomes, a gente até falou aqui que a gente acha que não era o momento, não mereciam estar nessa seleção pela temporada última que fizeram. Eu acho que a seleção está bem servida, principalmente porque o Tite levou o Gabigol para ser uma companhia ali para o Neymar. Eu acho que o momento do Gabigol merecia essa titularidade e merece começar o jogo como titular ao lado do Neymar. Vamos ver se vai acontecer isso. Vamos virar a chavinha. Vamos falar agora aqui da nossa região. A gente vai falar de jiu-jitsu. Três atletas de Arasatuba conquistaram medalha na primeira Copa do Brasil de jiu-jitsu da FBMMA, que foi disputada em Goiânia. Geraldo foi o terceiro colocado adulto, faixa preta, meio pesado, e terceiro colocado absoluto, faixa preta. O Cauã foi o primeiro colocado infanto-juvenil, meio pesado, e o Matheus foi o terceiro colocado juvenil, faixa azul, meio pesado. Os três representaram a Academia Raça Jiu-Jitsu CT 018 e receberam apoio da Secretaria Municipal de Esportes, Lazer e Recreação de Arasatuba. Parabéns aí para a rapaziada, hein? Muito legal, né? O jiu-jitsu de Arasatuba e da região é muito forte, né, Mário? Sempre foi. A gente tem academias muito boas aqui na cidade, na região. Além de ser uma opção de esporte, de lazer, bem bacana mesmo. A galera compete mesmo em alto nível e quando compete sempre conquista medalhas aí, conquista mundiais. A gente vê o pessoal indo para dar aula até nos Emirados Árabes. Tem gente que morou em Dubai dando aula aqui da região. Então a região hoje é uma referência para o esporte. Então está de parabéns a galera aí, parabéns. E aí, Rafa, vamos no quê? Vamos de WhatsApp, vamos falar de Copa Libertadores. Vamos lá? Então vamos para o chaveamento. Vamos lá. Vamos pôr na tela aqui o chaveamento. Bora. Vamos de Libertadores? Então vamos lá. Serro Porteio e Fluminense é um jogo aí das oitavas. Fluminense favorito, hein? Das oitavas da Libertadores. Então vamos lá. Serro Porteio e Fluminense é um. Fluminense é favorito? Eu acho favorito. O momento do Fluminense é muito bom. Boa. Eu acho que é um time meio que subestimado pela imprensa, Mário. Mas é um time que está jogando muito bem. Acho que é um time legal. Boa. Vamos lá. Segue o bonde. Então vamos lá. Vamos pegar aqui o próximo. Aí. Agora veio todo mundo. Vamos lá. Vélez, Sarsfield e Barcelona de Guayaquil. Então, te confronto eu acho que equilibrado. Mas eu iria de Vélez. Vélez, São Paulo e Racing. Vamos lá. São Paulo. Acho que São Paulo está melhor. Apostaria no São Paulo. Mesmo se não tivesse. São Paulo. Mesmo se não tivesse. Entre Brasil e Argentina eu não vou dar nunca a bola para o Argentina. Vamos lá para o Brasileiro. Lógico. Não é? Olímpia do Paraguai e Inter de Porto Alegre. Aí é pedreira. Pedreira. Olímpia, se não me engano, tem três títulos, né? Não, e o Olímpia está se reforçando para o Libertadores. É, eu assisti o jogo contra o Lara. Um time bem bacana. É. Não sei. E o Inter está meio capengando. É, eu acho que vai dar a Olímpia. Olímpia. River Plate e Argentino Júnior. Mas aí, quem morrer que morra. Abraçado lá. River Plate, mas com dificuldades. River. A gente também acha que River leva. Boa. Tem mais? Vamos lá. Ah, é? Então depois a gente mostra mais. Pode ser? Então esses foram os primeiros. A gente teve Flamengo e Defesa e Justiça. Atlético Mineiro e Boca Juniors. São Paulo e Racing. Palmeiras e Universidade Católica do Chile. Isso que importa para a gente ficar por dentro. O que está acontecendo? WhatsApp, põe na tela aqui o Arley de Birigui. Boa tarde, Maricaio. Essa Libertadores está muito difícil para todos. Sorte que o Santos não está lá. Abraço, o que é isso? Mas está na Sul-Americana, Arley. Então, a Sul-Americana também está dificílima pelos times que estão lá. A gente estava falando aqui, a gente estava olhando o chaveamento. Depois você dá uma olhada no chaveamento dos times. Tem Grêmio, tem Independiente Del Valle, tem Bragantino. Ótimos times também. Vamos lá, vamos seguir o bonde aqui. O Anderson de Pereira Barreto. Vocês acham que o Corinthians passa amanhã? Manda um abraço para a Daniele. Daniele, um beijo para você. Amanhã não, mas acompanhou para o jogo da ida. Então tem mais um jogo para a gente... O Corinthians passa. Mas passa. Você acha que passa? Nessas primeiras fases são mais fáceis de Copa do Brasil. Acho que os grandes acontecem. Caio Esteves. Caio Esteves. Não, acho que passa. Caio Esteves. Caio Esteves. Caio Esteves. Pelo amor de Deus, hein? Dome vergonha. Vamos ver, vamos ver. Paulo Castro, de Aracatuba. Salve, Maricaio. São Paulo campeão. Temos que comemorar até o próximo título. Abraço. Então, vai comemorar. Meu Deus, hein? Estou comemorando estadual ainda. Calma. Calma aí, Paulão. Bora. Mas o desafio do São Paulo na Libertadores, eu acho que o São Paulo vai mais longe do que imagino. Eu também acho, também acho. Senhores, um grande abraço para vocês. Acabou. Amanhã a gente volta para trazer muito mais de Libertadores, Seleção Brasileira, Copa América, Campeonato Brasileiro, enfim. Tudo o que você quer sobre esporte está aqui. Se você quiser rever, está no tela2.com.br, tá certo? Grande abraço para vocês. A gente se fala. Até amanhã. Até amanhã. Valeu. Tchau. Tchau. Tchau.